Uma ocorrência que está virando na verdade um quebra-cabeça desde ontem e sexta-feira santa para a Polícia Civil de Itirapina, que é subordinada à Delegacia Seccional da Polícia Civil aqui de Rio Claro. Um crânio e ossos humanos foram encontrados em uma área de mata às margens da rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano, na SP-225, entre Itirapina e Analândia, mais precisamente na entrada da região rural de Analândia. A Polícia Civil está investigando o caso e os ossos foram encontrados no quilômetro 5,6 por peregrinos de Analândia que seguiam no caminho da fé até Tambaú, até mesmo por causa de todo o processo de certificação do padre Donizete. Um boné também foi encontrado no local. O departamento de estradas e rodagem e a polícia rodoviária da base de Curumbataí também estiveram no local. A polícia civil aqui de Rio Claro solicitou a perícia para analisar os ossos e o crânio que foram levados ao Instituto Médico Legal de Limeira, que é mais próximo ali de onde é o local. A identificação poderá ser realizada através da arcada dentária e a suspeita é que os ossos tenham sido espalhados por animais nessa informação que nós conseguimos ontem, já na parte do começo da tarde. Já aqui em Rio Claro, o feriado prolongado com muitas ocorrências rotineiras, mas ocorrências graves. Flagrante de violência doméstica na Rua Trans, região central do Rio Claro, aí no centro. Esse fato aconteceu no feriado prolongado da Semana Santa. O indiciado é um tatuador de 30 anos de idade. A vítima, a sua ex-namorada. A guarda da Semana Municipal atendeu a essa ocorrência e esse fato, na verdade, aconteceu anteontem, às 18h, comecinho da noite aqui em Rio Claro. A ex-namorada foi agredida com chutes na perna e também agressões no pescoço. O delegado de plantão arbitrou uma fiança de 10 mil reais que não foi paga e foi registrado o flagrante delito. Agora as ocorrências entre ontem e hoje. Mais violência doméstica, mais flagrante. Avenida 58, Jardim Panorama. O indiciado é um homem de 31 anos de idade. A vítima, sua ex-namorada, sua ex-companheira de 29 anos. Dessa feita, foi a polícia militar que atendeu a ocorrência. A vítima foi agredida em quase uma tentativa de homicídio, já que o acusado teria tentado enforcar a vítima. Pegou pelo pescoço. O delegado de plantão, o doutor Rodolfo Lopes do Canto Júnior, na ocasião, arbitrou uma fiança de 10 mil reais. Flagrante delito. Violência doméstica. Flagrante de tráfico de drogas no bairro Bom Sucesso, em São Gertrudes, na Avenida Dona Inácia Prince Rodrigues. Esse fato também foi no feriado prolongado. O acusado é um traficante lá de São Gertrudes, ele tem 30 anos. A polícia militar fazia patrulhamento e apreendeu com ele 124 invólucos de cocaína, 74 pedras de crack e mais. 122 reais em dinheiro. Outro caso de violência doméstica, mas também apreensão de arma de fogo. Porte legal de arma de fogo, Avenida 42 Jardim Santa Elisa, foi ontem, durante a madrugada. Hoje, esse hábito tem 57 anos. A vítima, 31 anos, ela foi ameaçada de agressão e a polícia militar foi acionada. Uma arma de fogo, um revólver calibre 38, foi apreendido pela polícia militar. O indiciado foi encaminhado depois para a UPA da Avenida 29, já que ele estava um pouco agressivo. Mas essa ocorrência também deu flagrante. Ontem, no final da madrugada, a polícia rodoviária da região aqui de Rio Claro registrou um acidente com vítima no quilômetro 164 da rodovia Washington Exas P310, região aqui de Rio Claro. A informação é que um carro colidiu atrás da carreta, vítima teve experimentos graves e ficou internada no PSMI, ao lado da Santa Casa aqui de Rio Claro, no caso, o condutor deste carro. Roubo de veículo, ontem, no comecinho da manhã, na sexta-feira Santa, o rapaz estava aqui no plantão ontem pela manhã, quando eu estava aqui buscando mais informações, procurando mais informações das ocorrentes. Ele me relatou que estava ali próximo do Jardim Guanabara, quando foi rendido por dois saltantes armados, pelo menos fizeram menção de estar armados, e roubaram o seu carro, o ônibus branco, e deixaram a vítima até descalço. Ele estava aqui no plantão, a ocorrência foi registrada. Roubo, tentativa de homicídio aqui na região do bairro do estádio, ontem também de madrugada. A vítima foi um homem de 36 anos de idade, que mora aqui, próximo da região sul, aqui próximo do cemitério, e... próximo do cemitério municipal, e ele relatou à polícia militar que estava conduzindo uma bicicleta, ali próximo da avenida 29, aqui próximo, né? Quando foi abordado por dois indivíduos, um deles queria a bicicleta da vítima. A vítima teria reagido, e foi golpeada, afacada no pescoço, pediu ajuda para populares, que ainda estavam, no começo da madrugada, passando ali no local de carro, e foi encaminhado até a UPA da avenida 29. Os acusados fugiram. Uma denúncia animal, cachorro, em situação de risco, eu tenho o endereço aqui, é a avenida 18AJC, Jardim Maria Cristina, é um bairro que fica na região do Vendel, região oeste aqui de Rio Claro. Essa denúncia foi feita às 14h20min, na última quinta-feira santa. Segundo a informação de uma testemunha, uma mulher de 65 anos, uma idosa, que mora ali próximo, ela relatou que tem um cachorro abandonado já há 15 dias no local. O policial militar foi averiguar a situação e descobriu que os proprietários da residência estão internados em uma clínica. A ocorrência apresentada aqui no plantal. Ontem, sexta-feira santa, às 9h45 da noite, teve uma tentativa de furto qualificado à avenida 14Jardim Brasília 2. Lá reside uma aposentada de 63 anos, de nacional polícia militar, ontem à noite, porque havia um homem no quintal da sua residência. Esse averiguado, eu tenho o nome dele aqui, a idade também, a gente vai preservar o nome, já que ele está averiguado na ocorrência, é um rapaz de 25 anos de idade, disse que pulou o muro de 2 metros e meio ali do quintal da residência dessa vítima, porque ele falou para a polícia militar que a senhora é tia dele. A senhora nega, falou que não é tia dele não, que conhece a mãe dele, que faleceu, teria falecido alguns dias atrás, e ontem ela relatou à própria polícia militar que alguns dias atrás deixou até ele entrar na casa, deu comida, ele estava com fome e ele foi meio abusado. Tinha perguntado sobre a fechadura da porta de vidro e ontem, no final da noite, quase 10 horas da noite, ele pulou o muro da residência, provavelmente numa tentativa de furto, o policial militar esteve no local e conseguiu deter o averiguado nesta ocorrência pra rua Jardim Brasília 2. Amanhã é final de Campeonato Paulista, tem o jogo entre o Corinthians e São Paulo, e a polícia militar, a polícia civil, é claro, vai funcionar aqui no plantão, mas policiais civis também devem sair para patrulhamento na parte da tarde, mas a polícia militar, a força tática, policiais militares da ROCAM, que arroba com motocicleta e a guarda-se do municipal, irão fazer patrulhamento em locais onde terá concentração de torcedores do Corinthians e do São Paulo, mais torcedores do Corinthians. As regiões mapeadas, onde haverá mais concentração de torcedores corintianos, é a região do bairro da Vela Aparecida, tem uma sede ali próximo do Lago Azul, e já na parte da manhã, torcedores irão sair com o ônibus ali próximo do Lago Azul, em direção a São Paulo, na Arena Itaquera, para o jogo da decisão amanhã à tarde, e também a polícia militar e a guarda-se do municipal tem mapeamento de outros locais onde haverá concentração de torcedores do Corinthians, como no final do Jardim São Paulo e também na região norte, aqui de Rio Claro, no chamado Grande Cervasal. Já a torcida do São Paulo, em pequeno número, mas haverá, provavelmente, sim, uma concentração ali onde tinha, antiga sede de uma torcida do São Paulo, no Alto de Santana, acesso ao Parque Universitário, região do bairro do Wenzel, mas a polícia militar e a guarda-se do municipal vai fazer apenas o patrulhamento rotineiro entre três horas da tarde até sete horas da noite, para evitar qualquer tipo de tumulto. Tudo indica que não vai acontecer nada grave. A única informação que eu peguei agora com os policiais, já desde ontem, também na Semana Santa, é que a maioria dos bares e estabelecimentos comerciais que trabalham com alimentação, bebidas, refrigerantes, bebidas alcoólicas, cerveja, irão funcionar, irão ficar abertos. A maioria dos bares, no constat final, né, o pessoal tem que ganhar o dinheirinho a mais, vão ficar abertos amanhã na maioria dos bairros aqui em Rio Claro. Por isso que a polícia militar está atenta e alerta e vai fazer este tipo de patrulhamento.